O Joinville está fazendo 159 anos, o que seria um presente para a área esportiva da cidade? A gente ganhar visibilidade, crescer ainda mais? Olha, eu acho que para crescer ainda mais, como eu te falei, os pontos assim são nós fazermos bons projetos, buscar apoio do governo do estado, apoio do governo federal, que você tendo o projeto e tendo o aporte financeiro, também das empresas, você pode fazer muito mais. E também não esquecer um outro ponto importante, que é o Joinville Esporte Clube do GEC, que com esse trabalho dessa diretoria, eu acho que está partindo para uma profissionalização, um trabalho sério e isso também é entretenimento, é o esporte de maior massa no Brasil, e a gente vê a alegria que foi agora, esse começo de 2010, com o Joinville reconquistando um título de nível estadual, que eu acho que o trabalho que o Márcio e o Nereu estão fazendo ali, os dois que são os principais, também vai render frutos para o Joinville, isso aí traz um ânimo para a cidade, traz outro clima, e as pessoas respiram mais esporte, daí isso aí vem o futebol, a reboca e vem todos os esportes que a gente tem em Joinville. E aí E aí E aí E aí E aí E aí